Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro Galamba, eu sei que vou naturalmente ter de fazer um pouco de retura e fazer aqui uma questão muito fora deste contexto em que temos estado, destas temáticas, e então vou fazer uma coisa que é muito inesperada, que é vou colocar questões sobre a TAP. E, portanto, tem de ser, e são opções. E as questões que eu queria colocar efetivamente à TAP têm a ver com o seu presente e o seu futuro imediato. E para lhe perguntar, inclusivamente a propósito de uma matéria que já foi aqui colocada por mim na primeira ronda e que o Sr. Ministro abordou relativamente às nomeações para a nova gestão da TAP, e nomeadamente o novo Presidente da Comissão Executiva, muito francamente a pergunta é se a missão da nova gestão é preparar a privatização e aplicar cegamente as medidas do plano de reestruturação da TAP ou se é desta que o estatuto do gestor público vai ser respeitado, se vai haver uma orientação política para inverter estas perspectivas que estão colocadas para a TAP no momento atual, e, em particular, se vão aplicar o estatuto do gestor público ou não. Porque importa saber se o contrato de gestão está feito. É que isso só por si tem sido um problema, como esta Comissão de Inquérito já pôde verificar. E como é que vão fazer? Vão procurar para a Comissão de Vencimentos da TAP alguém à medida para concordar com o vencimento que os senhores já prometeram ao novo CEO? Ou vão extinguir a Comissão de Vencimentos para poder pagar meio milhão de euros por ano de salário base ao novo CEO? E pergunto se é desta que vamos ter gestores comprometidos com o interesse público e com uma TAP que sirva, de facto, os interesses do país. Se é agora que vamos tratar os trabalhadores da TAP como gente, e se vamos parar com estes cortes, se vamos valorizar os salários e vamos repor a contratação coletiva, acabar com esta suspensão da democracia que continua a prevalecer na empresa em que os trabalhadores são tratados como se estivéssemos ainda praticamente em plena pandemia, do ponto de vista dos seus salários e dos seus direitos. É que hoje está perfeitamente demonstrado que o processo de privatização, isto é, de reestruturação, foi até ao osso nos cortes aos trabalhadores e que esse facto está a trazer custos acrescidos à companhia, que paga multas por cancelamentos para não pagar salários e que subcontrata serviços e aviões em vez de pagar salários. E já não é só na alimentação, naquela operação daquelas linhas feeders e de serviços de curta distância, já estão a fazer subcontratação da ACMIS para o Brasil, a joia da coroa da companhia. E, portanto, estas questões estão a prejudicar a companhia e estão a comprometer a operação atualmente. E está também demonstrado que os cortes salariais, além de penalizarem injustamente quem nenhuma responsabilidade teve nas más opções impostas à TAP, estão a dificultar, por sua vez, a contratação de trabalhadores em áreas decisivas para a operação. E um aspecto que tem sido frequentemente relatado e apurado nesta Comissão de Inquérito é a perspectiva operacional altamente preocupante e fala-se até mesmo num verão negro ainda pior do que o verão de 2016, em que tantas e tantas vezes se verificou uma situação de ruptura constante. E, portanto, a pergunta concreta é que medidas está o Governo a promover e, desde logo, na nomeação da nova gestão e da orientação estratégica para essa nova gestão para a TAP, para reverter estes cortes, para respeitar os trabalhadores como é devido e para recuperar a capacidade da resposta operacional da TAP, em vez deste crescente recurso à subcontratação e à degradação do serviço prestado pela TAP atualmente e com tendência para se agravar no futuro próximo. É essa a questão que gostaria de colocar. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Deputado, pela sua questão. A missão da nova gestão é cumprir, obviamente, o plano de restruturação, conduzir bem os destinos da TAP, assegurar a paz social e negociar, normalmente, acordos da empresa, compatíveis com a sustentabilidade da companhia. Sr. Deputado, o que salvou os empregos na TAP foi a decisão do governo do Partido Socialista de intervir na TAP, de salvar a TAP. Foi isso que foi o que permitiu salvar milhares de empregos. Todos, repito, todos os sindicatos reconheceram a situação dramática em que a TAP vivia e todos os sindicatos, já agora o Conselho de Administração, tiveram cortes salariais. Todos entenderam a urgência do momento, a necessidade dessas medidas, não em nome de qualquer ataque aos trabalhadores, mas um sacrifício de todos pela viabilidade da TAP. Obviamente, não posso deixar de agradecer e saudar todos aqueles que trabalham na TAP e que muito têm dado à TAP para que ela, em primeiro lugar, continue a existir e que todos os dias, pilotos, tripulantes, tudo, manutenção, todos os trabalhadores da TAP, nas suas diferentes funções, são fundamentais e essenciais para o acesso da TAP. E todos os trabalhadores perceberam isto porque todos os sindicatos votaram os cortes. Obviamente que o objetivo não é manter os cortes. O objetivo é que a companhia cresça e não há companhias que cresçam sem trabalhadores. Mas, obviamente, que a TAP, para ser sustentável, tem que ter uma realidade que não difira muito dos seus maiores concorrentes. Eu não estou a falar, como o Sr. Deputado muitas vezes diz, de companhias low cost, estamos a falar do standard de mercado com o qual a TAP se compara. E, portanto, sim, acordos da empresa alinhados com a sustentabilidade e a viabilidade também financeira da TAP, sim, também financeira, operacional, mas também financeira. Não há viabilidade operacional sem viabilidade financeira. E, obviamente, que não há viabilidade financeira sem viabilidade operacional. Mas são ambas importantes, Sr. Deputado. E, portanto, o que eu lhe posso dizer é que temos a tutela setorial e a tutela acionista, portanto, eu próprio e o Sr. Ministro das Finanças, toda a confiança no atual Presidente do Conselho de Administração e Presidente da Comissão Executiva. Total. Temos confiança também nos administradores ontem nomeados. Eu ontem assinei, após o juntamento com o meu colega do Tesouro, a deliberação no ânimo escrito, onde nomeámos os dois administradores, que foram hoje comunicados à CMVM, e também depois a eleição nos termos do Estatuto da TAP, feito pelo Conselho de Administração da Comissão Executiva, isso é o Estatuto Público. Nós assinámos isso ontem à noite, estava a sessão da noite a decorrer, eu penso que assinei a do E às 10h ou 11h da noite, e hoje, penso que amanhã vai ver, foi já comunicada à CMVM. Portanto, a missão, obviamente, é garantir a sustentabilidade da TAP, é defender a TAP. E, obviamente, defender a TAP é, penso eu, o objetivo de todos, teremos certamente diferenças de opinião sobre, em concreto, o que é que isso implica, mas penso que o Sr. Deputado concordará que a sustentabilidade financeira da TAP é uma condição também, ela, essencial, nomeadamente, para questões salariais, direitos dos trabalhadores. É nisso que, obviamente, as duas tutelas estão fortemente empenhadas, e, não temos dúvida, dado o currículo, o conhecimento que os novos, e os que já lá estavam, o Conselho de Administração e a nova Comissão Executiva têm para conduzir os negócios da TAP e levar a bom porto este difícil trajeto, que foi, no fundo, evitar a falência, evitar a destruição de milhares de empregos, a injetar milhares muito significativos dos contribuintes portugueses, temos esse dever de conduzir o melhor possível esta reestruturação, esta reestruturação e salvaguardar que a TAP se mantém forte, tem condições de crescer sustentável e se mantém uma grande companhia aérea. Só queria só acrescentar, na sua intervenção inicial, o Sr. Deputado falou de uma companhia subalterna, pequena, eu queria apenas, nós nunca, as coisas são sempre as coisas e as suas circunstâncias, e, obviamente, que não é indiferente, nem para a TAP, nem para nenhuma companhia aérea, o contexto da transição energética. A TAP, bem como os aeroportos portugueses, têm, obviamente, o valor que têm, aeronáutico pelo posicionamento de Portugal, pelo atletas que têm, têm esse valor, isso é um ativo, cujo valor pode ser mensurável, mas há outro ativo, da maior importância, relacionado com a transição energética, e há uma coisa que eu lhe posso garantir, Sr. Deputado, esta dimensão da TAP, jamais, em tempo algum, será subalterna. Porquê? Porque Portugal, que é onde é esta companhia, e onde nós temos os nossos aeroportos, não será um país pequeno, subalterno, ou periférico, na transição energética. E esse ativo é da maior importância, e se o Sr. Deputado ler a RCM, que foi publicada pelo Governo, verá lá esta dupla dimensão da TAP. A TAP, enquanto companhia aérea, e a TAP, enquanto companhia aérea, num contexto da transição energética, que é um dos maiores desafios para a viabilidade econômica da aviação. Porquê? Porque a generalidade das companhias aéreas, aquilo que enfrentam, é apenas, têm que comprar jet fuel, e vão ter de comprar quantidades crescentes de jet fuel renovável. A maioria das companhias aéreas, isto é um desafio, até à sua existência, e um custo. Portugal tem, como em todas as matérias da transição energética, a oportunidade de olhar para esta questão, que todas as companhias aéreas, com a qual todas vão ter que lidar, não como um custo, mas como uma extraordinária oportunidade de crescimento, de valorização estratégica, de solidez financeira da TAP. A TAP tem esse duplo ativo. E, com este segundo, e se o primeiro tem grande valor, e não estamos a falar de uma companhia pequena, aeronáutico, nem Portugal é um país, em termos aeronáuticos, dado o seu posicionamento, menor, ou periférico, no mau sentido, mas acredito numa coisa, Sr. Deputado, qualquer valor que possamos atribuir a essas dimensões, uma coisa lhe garanto, não lhe vou dar um valor de quanto é que vale a dimensão de TAP, mas uma coisa lhe garanto, vale dinheiro, e acrescenta valor à TAP. Isso é também uma oportunidade que a TAP deve abraçar, porque, de facto, poder transformar um custo numa oportunidade, penso que é algo que deve ser avaliado e que constitui uma oportunidade muito significativa que não é, de facto, de todo, de desvalorizar. muito obrigado, Sr. Ministro, Sra. Deputada de Brondias. Muito obrigado, Sr. Presidente. Falta responder à questão dos contratos de gestão e da Comissão de Vencimentos. Eu agradeço muito o Jet Fuel Renovável, mas estas perguntas é que importava que fossem respondidas. Muito obrigado. Sr. Ministro. Sra. Deputada, como bem sabe, o Jet Fuel é das maiores, de umas despesas mais relevantes de uma companhia de aviação e, portanto, não é uma questão de sumendos, é mesmo a questão central para a aviação sobre as duas questões que eu coloco. Já respondi a essa matéria no início, obviamente, que o Ministério das Infraestruturas e o Ministério das Finanças tratarão da questão da Comissão de Vencimentos, reporão a normalidade societária na TAP, completarão os órgãos sociais e é aí que serão resolvidas as questões suscitadas pelo Sr. Deputado. Sr. Deputado, bom dia. Sr. Presidente, há aqui uma questão muito objetiva que foi a pergunta que foi feita sobre dois aspectos. Os contratos de gestão para a administração da TAP se estão feitos porque a lei obriga a que eles estejam feitos e em vigor e sobre a questão da Comissão de Vencimentos, como é que se resolve haver uma remuneração que está assumida e uma Comissão de Vencimentos que tem de avalidar essa ou outra. mas há de ser resolvido e eu agradeço a resposta do há de ser resolvido mas a pergunta foi como é que se resolve? Como é que vão fazer? Muito obrigado. Sr. Ministro. Como iremos resolver e quando resolvemos o Sr. Deputado saberá e terá a oportunidade de fazer as perguntas que entender. Como nós hoje ainda não resolvemos não lhe consigo dizer muito mais que isso. Não me leva a mal, Sr. Deputado. Muito bem. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Ministro disse há pouco que a TAP não pode ter viabilidade operacional sem viabilidade financeira. Tudo certo. Mas esta Comissão Parlamentar de Inquérito tem acesso aos números concretos relativamente ao que está apontado no dito plano de reestruturação e que andaram a esconder do povo e do país. E está muito claro no plano de privatização a peço desculpa de reestruturação já estou com a alguém aqui dizia no outro dia. Está muito claro no plano que a companhia foi sobrecapitalizada para poder ser vendida por cerca de mil milhões de euros. Ou seja, o Governo prepara-se para repetir o esquema de 2015 em que a TAP foi comprada com o seu próprio dinheiro. Porque os privados não vão capitalizar a empresa. vão receber os benefícios da capitalização pública e esse é que é o problema. Aliás, a decisão da Comissão Europeia do ano passado ponto 248 diz explicitamente que as estimativas da Comissão revelam um crescimento do valor do capital próprio da TAP que é Portugal. Estou a citar ao longo do período de planeamento que sobe e agora palavras minhas de uma forma muito substancial vamos dizer assim de muitos milhões de euros de capital próprio de 2022 para 2025 e portanto e agora continuo a citar eu não estou aqui a dizer os números em concreto mas os números em concreto são um aumento muito substancial do capital próprio. Continuando da Comissão considera que a partir de hoje se trata de uma previsão razoável da remuneração que Portugal poderia oferir com o auxílio estatal através da venda da sua participação à TAP e Portugal. O Sr. Ministro referiu ainda há pouco que foi injetado dinheiro muito significativo dos contribuintes portugueses foi as palavras que utilizou mas a questão é se esse dinheiro dos contribuintes para capitalizar a TAP não é uma espécie de uma versão revista e aumentada dos fundos Airbus em que alguém vai comprar a TAP com o dinheiro da TAP ou melhor alguém compra a TAP chega lá e está uma caixa cheia de dinheiro o dinheiro comprou a TAP é que ainda mais no final de toda esta audição se já era assim antes da audição começar ainda mais no final desta audição o que muita gente pergunta é como é que este Ministro ainda se mantém em funções e a resposta é muito simples este Ministro mantém-se em funções porque o seu papel é privatizar a TAP e isso pôr ao Governo pelos vistos está acima de tudo e é que está o problema muito obrigado sobre a pergunta é que isto não tem mesmo nada a ver com os fundos Airbus senhor deputado admitindo por hipótese que houve uma sobrecapitalização o que isso significa é que a empresa vale mais e portanto será vendida por um valor mais alto portanto não tem mesmo nada a ver não tem nada a ver com o pêlo do cão se aquilo que disse é verdade então a TAP vale mais e portanto o valor que pagaram por ela também será mais elevado e portanto o facto dela vale mais traduz-se sempre num preço pago mais alto e portanto é mesmo o oposto do que se passou do comprar com o... Um, um, um.